Um jogão de voleibol. Esse é o adjetivo mais apropriado para a partida entre a ABB, West Coast Limeira e Osasco, válido pelo Campeonato Paulista adulto da primeira divisão. Os dois times são os atuais campeões regionais. O palco desse duelo foi o ginásio da ABB no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O Campeonato Paulista tem cinco equipes e as quatro melhores, após turno e retorno, fazem os jogos finais. Para o primeiro colocado, o prêmio será a vaga na divisão especial do voleibol paulista. Antes do início, o técnico Fabinho Cassiano fala sobre a expectativa do jogo para a Limeira. Nós vamos fazer o possível, treinamos bem essa semana para manter a liderança no campeonato. O time de Limeira começa com um garra e abre o placar, mas o Osasco mostra que tem força e também coloca a bola no chão. O oposto, Frank, de Limeira, solta o braço. Osasco tenta o bloqueio, mas o ponto fica para a Limeira. Limeira mostra força no ataque. Veja a pancada na quadra adversária. O jogo fica equilibrado. O ponteiro Peron faz esse ace e os companheiros vibram. O ponteiro Renato, de Osasco, saca com força. A defesa de Limeira até consegue o domínio, mas o bloqueio do visitante sai melhor. O time de Limeira não desiste. Veja o voo do ponteiro Peron. Pontos para os donos da casa. Jeffrey levanta e Paulo solta o braço. Peron vira um gigante e o bloqueio, Limeira encosta no placar. O jogo fica brigado e os times mostram igualdades nas jogadas. Peron sempre ele. Ponto para a Limeira. Apesar de breve discussão, o árbitro Gilberto Cotrim dá ponto para os donos da casa. Após disputa, Osasco empata a partida. Limeira fecha o sete com esse belo bloqueio. Após saque do ponteiro, Paulo. O segundo sete começa com o Limeira sólido. Logo nos primeiros minutos, o time abre quatro pontos de vantagem. Vejam que Rally, depois de muito esforço das equipes, bola bate na rede e sai. Ponto para a Limeira e vibração dos atletas. O central Carlos de Limeira mostra que a pontaria estava em ordem. Frank de Limeira saca com força, motivo suficiente para desarticular a defesa do Osasco. Na sequência, o Rally e ponto para a Limeira. O levantador Jeffrey de Limeira recebe até uma homenagem da torcida. A partida fica cada vez mais interessante. A disputa é franca para os dois lados. Osasco reage e passa na frente de Limeira no placar. O oposto Aruan de Osasco saca mal e proporciona a reação de Limeira. Na sequência, o time da casa ataca com essa granada. A defesa do Osasco até que tenta, mas o impacto da bola foi muito forte. Limeira encosta no placar e faz 18 a 20. O central Walter faz outro ponto e a torcida vibra bastante. O oposto Henrique de Limeira ataca com segurança e também marca o dele. O técnico Fabinho pede parada. O procedimento dá resultado. Peron mostra a garra e marca para a Limeira. O jogo fica eletrizante com 24 para o Osasco e 23 para a Limeira. Apesar do esforço, o time da casa perde o segundo set por 25 a 23 com esse ponto de Renato do Osasco. A torcida comparece e dá a sua opinião. Elisângela, participado desses eventos em Limeira de esporte, no caso o vôlei, você sempre participa? Sim, vem dizer que diariamente nosso filho joga vôlei, treina vôlei aqui na BB. E o pai também jogou vôlei aqui em Limeira, também acompanha isso diariamente aqui na BB. Essa ideia para a gente já é rotina, virou rotina já de uns tempos para cá. E aí participar também junto com o filho é um ensinamento que vem desde pequeno? O pai, né, que incentivou, devido à altura do filho aqui, incentivou esse esporte, que ele jogava futebol antigamente. Agora está investindo no vôlei. José Roberto, então você largou o futebol e veio para o lado do vôlei. E aí, pretende seguir carreira? Ah, pretendo, porque no vôlei já tem mais futuro, porque eu sou alto, também já ajuda um pouco. Vai crescer mais um pouquinho ou parou? Tomara, né, se crescer mais um pouquinho já dá. Tem quanto de altura? 1,93. Ao contrário do segundo set, Osasco vem com força e faz 4 pontos a 0 no placar, nos primeiros minutos da partida. O central Carlos de Limeira dá uma cortada sensacional. A bola vai forte, sem chances para Osasco. O time visitante mostra disposição e dificulta a partida. O técnico Val também vibra com seus atletas. De ponto em ponto, o Limeira encosta no placar. O central Walter de Limeira mostra a competência nos saques. A torcida vibra com o time a cada lance. O lance no mínimo curioso. Após o saque do Osasco, que ia para fora, o oposto Frank de Limeira entra na frente e cede o ponto de graça para o adversário. O Osasco mostra que o terceiro set não seria fácil. O time falha poucas vezes e assim o Limeira sente dificuldades em assumir a frente no placar. A equipe de Fabinho não desiste de nenhum lance e a torcida vai ao delírio. O ponteiro Paulo de Limeira ataca com precisão e marco dele. A um ponto de fechar o placar, Osasco sacramenta o resultado a favor e fecha o set em 25 a 21. Início de quarto sete e o central Mário do Osasco vira um paredão na frente de Limeira. Nesse momento, o time já tinha dois pontos de vantagem. Outro rali bonito de se ver, mas no final, o ponto fica para Osasco. Após muito suor, Limeira empata o quarto sete em 6 a 6 e o jogo volta a ficar equilibrado. Limeira empata o sete em 10 pontos e a torcida apoia. Mirão corre para o abraço. Peron manda outro canhão e marca mais um ponto. Mirão, outra vez, mesmo batendo na orelha da bola, como dizem os mais entendidos, acerta mais uma. O levantador Jeffrey saca bem. E na sequência, Limeira marca mais um pontinho. Após tanto insistir, Limeira passa na frente. A cada lance, os jogadores mostravam garra na busca do empate do sete. O técnico Fabinho dá aquele incentivo aos atletas durante a parada. Peron outra vez no saque forte e Limeira faz 23 a 19. O time mostra a superação e fecha o quarto sete em 25 a 20. Assim, o jogo vai para o tie-break. No quinto e último sete, Limeira começa mandando o saque na rede. Mas logo em seguida, se recupera e empata o jogo. O saque de Thiago do Osasco também vai para fora e Limeira comemora. O time limerense também mostra a força no ataque. Bola no chão, sem chances para Osasco. Limeira passa na frente. Osasco empata e tudo volta a ficar igual. Veja essa defesa de Henrique do time do Limeira. O lance merece replay. Que mergulho! Limeira estica o placar e faz 12 a 8. Os times se esticam num rali digno de primeira divisão. Após 2 horas e 25 minutos de jogo, Limeira mostra a superação e fecha o quinto sete em 15 a 11. Foi uma partida bem disputada. As duas equipes estão de parabéns. A gente conseguiu recuperar depois do terceiro sete, que a gente estava muito abaixo do que a gente faz. Mas a equipe inteira ajudou para que isso acontecesse. Pé no chão, não ganhamos nada ainda. A gente tem muito, muito o que ganhar pela frente. E focar agora essa semana aí de treino, para fazer bem o que a gente fez hoje. Quando a gente está dentro da quadra, a gente tenta se unir. Que é isso que dá a motivação para a gente continuar seguindo em frente, mesmo com o placar atrás. Perdendo de 2 a 1, a gente conseguiu virar e fomos para cima. É jogo disputado, principalmente contra Osasco, que a gente sabe que é um adversário muito forte. E está bem no campeonato. Inclusive é o atual campeão paulista, né? Então a gente já sabia que eles iam vir para cima da gente. E aí